Salve salve heróis do meu mais uma vez canal Rushman Magic e dessa vez galera trazendo para vocês aí um vídeo hoje sem grandes dicas bem a única coisa que eu tenho a falar é que essa semana está tendo 2x de drop na torre e bem quem quiser se aventurar na torre com aquela ajuda o vídeo de hoje é sem dica é só para oferecer ajuda mesmo aquela ajuda que eu sempre faço todos os dias então assim quem quiser por favor entra no grupo do WhatsApp que está na descrição ou no no grupo do Discord que também estará na descrição certo para eu poder montar as parezinhas e ajudar o pessoal levar o pessoal para a torre né e o pessoal conseguir passar os andares eu carrego vocês quer dizer quem quiser ajuda né carrego do 1 ao 49 assim como eu fiz na semana passada assim como teve um vídeo na semana passada explicando o que eu estava fazendo eu sigo trabalhando isso com vocês só que essa semana não teremos muitas trocas de servidores assim eu ainda tô tô verificando se eu vou fazer ou não troca de servidor porque se eu fizer troca de servidor eu provavelmente vou começar no servidor 2 e no andar 31 eu mudarei para o servidor 6 porém é quer dizer para o servidor 6 não para o servidor 0 né o de final 0 né ou seja o servidor 10 porém ainda não sei se eu vou exatamente fazer isso mas assim caso eu não mas caso eu faça de modo direto sem troca de servidor aí sim vai ser no servidor 6 do primeiro piso até o 49 o que eu posso falar para vocês no andar no servidor 6 vai ser no andar no servidor 6 vai ser Angeling, Deviling, Maya e Freone os MVPs e deixa eu passar a lista de miniboss para vocês seria Smoke, Smoke, Toad, Eclipse, Dragonfly, Ghost Ring, Smoke com Dragonfly e Dragonfly com vocal seriam esses os miniboss ou seja se você está procurando o Raccoon Leaf essa minha não troca de servidor vai auxiliar bastante você só que eu tenho que conferir se eu estou conseguindo segurar a Maya do 30 se eu não estiver conseguindo segurar a Maya do 30 isso eu vou fazer na primeira tentativa né tenta fazer o 6 direto se eu não conseguir segurar a Maya aí a gente vai começar no servidor 2 aí vai ser Drake, Angeling e Freone até o andar 30 quando passar para o 31 a gente sai mas aí deixa eu só passar os miniboss Rotarzyro, Dragonfly, Rotarzyro, Eclipse, Toad e Dragonfly e depois a gente mudaria para o 0 né a gente mudaria para o 0 onde seria Ghost Ring Eclipse, Ghost Ring com Smoke e 2 Rotarzyro e o último MVP seria o Freone então assim se eu conseguir fazer o 6 sem troca de servidor eu acho que é muito mais vantajoso para quem eu estiver ajudando primeiro que não tem troca de servidor e o item se dropar Raccoon Leaf é muito melhor do que a sequência com servidor 2 e servidor 0 já que no servidor na sequência com servidor 0 a gente só pega assim de interessante tá tudo bem tem como dropar partes do Rotarzyro eu não vou reclamar mas assim a gente tem um Eclipse e 12 Ghost Ring e 1 Smoke então assim acaba não sendo tão interessante enquanto no 6 a gente tem 4 Smoke, 1 Ghost Ring, 1 Eclipse então eu acho que vale mais a pena né então torçam aí para que eu consiga fazer essa jogada com o com o andar 6 direto mas caso... caso eu consiga então eu ajudo vocês dessa forma e aí vai depender da sorte de vocês de dropar um... as Raccoon Leaf e se dropar uma com certeza dropa duas porque tá em dobro né de... tá em dobro de... de drops na torre então boa sorte a todos aí certo? espero encontrá-los em breve lá no grupo do Whatsapp ou no grupo do Discord só entrar aí no link da descrição então é isso galera, valeu aí, abraço a todos e eu fui! tchau tchau